A CIDADE NO BRASIL Estou aqui pra quando você quiser Só não demora a hora pra anotar Um dia eu posso não mais estar Foi bom te ver novamente Te ver feliz foi o que me deixou mais contente Vejo que nada mudou O seu olhar foi o que me motivou A te querer de novo, a te abraçar de novo E que se dane o povo Nesse seu olhar me perco de novo Eu me perco de novo A te querer de novo, a te abraçar de novo E que se dane o povo Nesse seu olhar me perco de novo Eu me perco de novo A te querer de novo, a te abraçar de novo E que se dane o povo Nesse seu olhar me perco de novo Me perco de novo Me perco de novo Eu me perco de novo Eu me perco de novo A te querer de novo, a te abraçar de novo E que se dane o povo Nesse seu olhar me perco de novo Eu me perco de novo Eu me perco de novo Eu me perco de novo A te querer de novo, a te abraçar de novo E que se dane o povo Nesse seu olhar me perco de novo Eu me perco de novo Me perco de novo Eu me perco de novo Eu me perco de novo Eu me perco de novo Legenda Adriana Zanotto